Voltamos com o show do esporte Explocaram o arrabo número 5 e acabou se lesionando Ele acabou se lesionando E aí Depois a gente vai confirmar se alguém entrou no lugar dele Olha, olha, olha o Nino Peralta contra o Godin Os dois são compatriotas, são do Uruguai Horácio e Peralta Aliás, a camisa do City está muito parecida com a do Uruguai Azul celeste Olha o Valdipérez Fala sério Fala sério O Godin ficou P da vida Reclamou, né? Tu com razão Ele reclamou com razão O Valdipérez queria trabalhar mais a bola Vamos lá Alexandre Faustão fez a falta E recebe cartão amarelo O Chico Serra está reclamando O Alexandre Faustão fez a falta E recebe cartão amarelo Uma falta perigosa Para o time do City Porque o Peralta É um jogador que chuta muito bem de fora da área O Valtteri Bottas tem que armar a defesa ali Porque o Peralta é um jogador perigoso Peralta vai telegrafou Acabou telegrafando o chute Valtteri Bottas para a defesa Godin Viterano Conhece tudo Aí o Ernesto Palha O Oscar Rogério Que lembra também Ernesto Palha Ernesto Palha que agora está em São Paulo Está fazendo eventos em São Paulo Ah E o vacino do Chico Serra O Godin tomou dele Godin recebe de novo do Grande Otelo Godin Tem Casimiro do lado Grande Otelo na cara do gol Ah Meu Deus do céu Acabou se enrolando Godin na esquerda Vai bater direita Bateu mal Bateu mal Assim não pode Tiro de meta Assim não pode Assim não pode Galera Os dois times estão Acho que estão No 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 futebol assim Podemos dizer Por enquanto O Braz não está Tentando fazer alguma coisa Mas Não está Sabendo chutar Calma Beijão Beijão Calma 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 Vamos lá Rondinelli Está jogando Olha o Jorginho da direita Jorginho direto Também mandou longe do gol Subiu a tiro de meta Alexandre Faustão vai sair jogando O Paulo Souza está suspenso Tomou o cartão vermelho Não veio hoje O Rubinho não veio hoje Não sei se o Rubinho estava com o cartão Né Mas o Paulo Souza tomou o cartão vermelho No jogo passado Está suspenso Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha Olha O Nino vai jogar Na lateral direita Zinho Eterno Camisa 11 Camisa 9 do Tetra Camisa 11 vai no Palmeiras Jogou mal Jogou mal Raul Boazel está jogando Valdir Pérez Falta Vamos lá Vem você Vem você Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Assim que a bola sair Valdir Pérez Está 0 a 0 Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos já